Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, como melhorar o DNS da sua internet. Se você está tendo problema com conexão caindo, com internet lenta, ping baixo, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar a vocês a como configurar o seu DNS pessoalmente. Antes disso, gente, por favor, dá aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, e caso você precisar de mim, eu vou te ajudar sempre pessoalmente, tá bom? Então vamos lá, gente. Se você tem uma operadora, não importa qual operadora que você está trabalhando aí, tá? E a sua internet está realmente lenta, está caindo, ou está com ping baixo, isso pode ser o seu DNS. Então eu vou ensinar a vocês como escolher o melhor DNS para a sua região, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão entrar nesse site que eu vou deixar o link para vocês aí, e vão baixar este programa aqui, tá? É um programa já bem usado, é bem antigo, mas é muito eficiente. Então vocês vão fazer o download, tá? Clica aqui para fazer o download no seu computador, e vamos executar o programa, tá? Ele é executável, você não precisa instalar ele. Depois que você baixou ele, você vai na pasta que você escolheu, aonde você baixou, claro, e dá dois cliques, ó, DNS Bankmark. Só dá dois cliques nele, ele vai abrir. Tá? Ele vai abrir desta forma aqui. Então aqui, gente, é muito simples de usar. Você está trabalhando aí, o seu computador está lento, vamos lá. Então a primeira parte aqui é a introdução, vamos vir aqui em Name Server. Você clica, dá um clique aqui, chegou aqui, gente, é bem intuitivo, é bem simples mesmo. Eu não vou fazer o... Eu só vou colocar aqui para vocês entenderem. Ó, se você der um Bankmark, ele vai fazer a busca daqui de todos os DNS da sua região. Isso vai variar, gente, da região que eu estou para a sua região. Então o DNS pode não ser o mesmo. Ou pode ser que, coincidência, ele acaba sendo o mesmo, o melhor para mim e para você. Então vamos lá. Então, clicou, você vai clicar aqui nele, tá? O meu já foi feito uma busca antes aqui, porque ele demora um pouco para fazer o rastreamento. Então você vai clicar aqui, ele vai começar a fazer o rastreamento de todos os DNS da sua região aí, os melhores, tá? O que que você vai fazer? Eu vou até dar um stop aqui, porque ele demora um pouquinho, tá? Vou dar um stop. Você vai escolher sempre aqui o primeiro e o segundo DNS que aparecer para você, tá? No caso meu aqui, desconsidere, porque no meu caso aqui eu não terminei de fazer o rastreamento. É só um exemplo, tá? Depois que terminar aqui, você vai escolher o primeiro e o segundo DNS que são os melhores, tá? Que são os mais velozes que na sua região. Então, como que você vai fazer a alteração desse DNS? Muito fácil. Vamos lá. Você vai entrar no painel de controle. Entrou no painel de controle, você vai vir aqui em central de rede compartilhamento. Do lado esquerdo aqui vai estar alterar configurações do adaptador. Então, aqui você vai ter duas conexões, tá? No meu caso aqui eu estou no notebook, eu tenho a Ethernet e tenho o Wi-Fi. Você pode mudar nos dois, tá? Tanto faz. Pode mudar no celular, pode mudar na TV, pode mudar aonde você quiser. Qualquer aparelho que tenha o uso de DNS que esteja conectado na internet, você pode fazer a alteração. Então, vamos supor que a gente vai fazer a alteração do Wi-Fi aqui, ó. Você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em propriedades. Chegou aqui em propriedades, gente, você vai procurar aqui, ó. Protocolo IP versão 4, tá? Dá dois cliques nele. Ele vai abrir esta tela para vocês aqui. Então, chegando aqui, eu vou até colocar, ele vai estar desta forma para vocês. Vocês vão colocar, clicar aqui, usar os seguintes DNS, tá? E aqui vocês vão digitar o DNS que vocês acabaram de copiar aqui, ó. Acabaram de receber. Então, no caso, aqui em cima você vai digitar 192168151. Depois embaixo, vamos supor aqui 1111, seria o DNS do Cloudfire. Open DNS. Você pode escolher qual o melhor DNS. Você vai colocar o primeiro em cima e o DNS alternativo embaixo. Conseguiram entender? Vamos supor, se você colocar aqui 1.1.1.1 e embaixo, você vai colocar 1.0.0.1 e dar um OK. Feito isso, o seu DNS já foi mudado. Vamos colocar aqui, como exemplo, o DNS. Você pode colocar o do Google, você pode colocar o que você achar melhor. Porém, pelo programa, ele vai buscar sempre o melhor DNS para vocês, tá? Então, vocês escolhem os dois primeiros, colocam aqui. O primeiro aqui, o mais veloz, vocês colocam em cima, tá? O mais veloz em cima. O segundo, o mais veloz, vocês colocam no DNS alternativo. Dê um OK. Pronto. Ele já fez a alteração do seu DNS. A mesma coisa, se você for fazer a alteração aqui. Vai clicar com o botão direito na internet, propriedades, protocolo versão IP4. Aqui, a mesma coisa. No meu caso, ele já está aqui com o DNS. Vocês vão pegar aqui. Vão escolher o primeiro DNS por em cima. O segundo, colocar na segunda opção embaixo. Feito isso, dê um OK. OK. E verifique a sua internet, se ela melhorou. Se caso, mesmo você mudando, você pode fazer a alteração novamente. Você pode escolher o segundo, o terceiro DNS que você achar melhor. Faça os testes, que eu tenho certeza que vai melhorar. Espero que essa dica tenha sido útil para você. Se caso foi útil, deixe aquele comentário, deixe um like. E eu vou ajudar você pessoalmente, se caso não te ajudou. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Um abraço.